Fala meus queridos, quero chamar a sua atenção para esse vídeo, pois esse vídeo é muito importante a gente saber o que está acontecendo com os aplicativos, porque não é admissível nós motoristas de aplicativo, como não temos vínculo nenhum de trabalho, tanto contra a Uber, nem com a 99, nem com aplicativo nenhum, isso aí o TRT já decidiu que nós não temos vínculo nenhum, e até cá para nós, dependendo do vínculo empregatício, eu também não gostaria muito não. Mas, o que acontece? O que não pode acontecer é eu e você receber esse tipo de mensagem aqui ó, avaliação de segurança, se o seu motorista estiver sem máscara, ou se o carro não estiver higienizado, basta um toque no final da viagem para que possamos tomar providências. Isso é um tipo de ameaça. Ou você não considera isso como um tipo de ameaça? Porque, para mim, tomar um tipo de providência é punir alguém. É o meu entendimento. Não sei o seu entendimento, mas cada um tem um entendimento. Então, deixa no seu comentário, deixa aqui no comentário o seu entendimento. Se isso passa a ser um tipo de ameaça, sim ou não. Para mim, sim. E desses tipos, não é só esse tipo de ameaça que nós recebemos. Recebemos várias ameaças. Até assim, para aceitar os termos de trabalho com a Uber, se você não aceitar, você não trabalha. Então, você não tem a opção aceitar ou não. Você é obrigado a aceitar. Então, a gente é muito obrigado a fazer as coisas e não temos, assim, benefícios nenhum. Temos sim os passageiros que entram no nosso carro para a gente trabalhar. Mas, e os outros benefícios? Eu sei que, infelizmente, tem muitas pessoas que já estão começando a jogar a toalha. Já estão, assim, se entregando ao poupa, se entregando ao promo, estão ligando mesmo, estão fazendo. Então, não tem outro jeito. As pessoas, infelizmente, estão se entregando a essa forma de trabalho horrível que a Uber 99 tem obrigado a gente fazer. Ela fala que nós não somos obrigado a aceitar. Faz quem quer. Mas, como um faz quem quer, se ela só vive fazendo esse tipo de propaganda, enviando e-mail, informações diretas para os passageiros, falando, ó, faz isso, faz isso, faz aquilo outro. Primeiro que é uma propaganda enganosa que falou que ia ser só em alguns horários de menos, de menos, né, pico. Mas, tem todo horário. Em horário de pico, em horário que não é de pico, e horário de pico novamente, todo horário tem promo e poupa. Então, primeiro, eu quero chamar a dona Uber e a dona 99 Pop, que vocês são, sim, mentirosos, enganadores, tá? Vocês são mentirosos, enganadores e, outra, vocês escravizam nós motoristas de aplicativo. Vocês estão nos escravizando. Mas, isso aí é papo para outros milhões. Então, gente, se você também não está satisfeito nem um pouco com esse tipo de ameaças, eu convido a você a ficar ligado no canal. Porque, essa semana, eu estou aí, estou esperando um posicionamento do amigo meu em relação a uma advogada. Um grupo de advogados, na realidade, que quer entrar com uma ação coletiva contra os abusos da dona Uber e a dona 99 Pop. Então, só esperando o aval deles, para a gente fazer um vídeo aqui, falando sobre essa ação coletiva. Se você estiver de apoio com essa ação coletiva, eu peço que você também compartilhe esse vídeo, para que outros motoristas também possam estar presentes. Não só do Rio de Janeiro, mas vai abrangir o Brasil inteiro, tá? Quanto mais motorista, melhor, tá? Então, se você não está satisfeito com essas ameaças, e tudo o que você tiver, print, cara, printa tudo, e-mail, tira tudo, tudo o que você tiver, para a gente entrar com uma ação coletiva contra a Uber. Beleza, galera? Mas não vamos entregar o ponto, não. Não podemos entregar, não podemos se render a essas patifarias que a dona Uber e a dona 99 Pop tem feito conosco com motorista de aplicativo. Tô melhorando. Tô melhorando. Semana que vem, eu já vou voltar as atividades novamente, cair para dentro, ir lá de procurar, ir lá na Câmara de Vereadores, que eu ia e não pude por causa dessa Covid-19, mas vamos partir para cima. Não podemos deixar as coisas andarem do jeito que está andando. Valeu, galera? Um abraço aí. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.